Fala aí meus queridos, aqui é o João, sejam muito mais muito bem-vindos a mais um vídeo aqui pro meu canal Então mano, já ativa aquela notificação, se inscreve, deixa o seu likezão, porque hoje meu parceiro Eu vou fazer um desafio aqui que eu nunca fiz Basicamente, eu vou roubar a fruta... Riquinho, roubei Que fruta? Ih, não rouba não Gente, o Riquinho deixou uma fruta que agora é minha Ah, vou pegar E se eu dar o Chief 4? Aperta dele é tá antes, né? Pra pagar pra... Mas e se eu der... Out of 4 Eu choro Então pode chorar, acabei de dar Não, 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 ó, ó, pra não acontecer isso, eu até danço, ó Ó, ó, espadinha que eu consegui, ó Ó, 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 ó Eu também Bom, mas é o seguinte, Riquinho, hoje eu irei de ver se a sorte está do meu lado Pelo título vocês estão vendo E mano, hoje eu vou girar a fruta e a fruta que vier eu vou derrotar todos os bosses Eu sei que vai ter muita gente que vai falar João E a string Mano, eu tô gravando esse vídeo, é sábado Tem até domingo pra gente conseguir pegar uma outra string Eu acredito que a gente consiga Inclusive, se você conseguir uma string e quiser me doar lá no meu servidor Manda uma mensagem no meu Instagram que eu fico muito feliz, tá bom? E, mano, o negócio é o seguinte Riquinho, eu vou girar, pensa em ver uma string, mano Nossa Ah, girei, Riquinho, girei Qual que veio? Vem a dog, não, vem a dog, olha aqui que veio Ah, barreira Ela tá na loja 800 mil, João Nossa, mas é... Ah, pelo menos eu tenho ela inteira despertada, né, mano? Desafio é desafio, rapaziada Já comi, tô com a barreira E agora, Riquinho Que começa a maldade A gente vai derrotar um por um Não necessariamente eu vou derrotar na ordem Mas eu vou... Ó, eu subindo, ó Eu tenho uma escada só pra mim Ah, agora tem pra mim também Ihuuu Você ainda não vira... Ah, você ainda não é level 1000 pra pegar Mink V3? Não, só V2 Bom Mas eu vou pegar... Eu vou ver se eu pego 1000 até amanhã, viu? Se eu não pegar, pode puxar minha orelha Bom, eu não vou pela ordem Eu vou pelo que tá mais perto Então, primeiro eu vou aqui de Jeremy Então, ó Eu fico só olhando? Só fico olhando Ó, eu não posso usar outra coisa, rapaziada Apenas usar aqui E apenas a fruta Eu não posso usar outra coisa Tá, só vou ficar olhando aqui Ó, toma Ih Morreu Ficou o preço embaixo do negócio Toma Quero ver aguentar o pai Pô, pior que a fruta que ele tá Tipo, se a gente pega é ruimzinho E ele consegue deixar um pouquinho forte, né? Não, ah, mano Ó, por enquanto tá de boa, viu, Riquinho É, esse também é o segundo boss, não é, daqui? É, esse aqui é o segundo O primeiro é o Diamond Aham Pô, o Diamond você vai matar de olho fechado Ó lá, lá, lá Fazendo o Zerigidum com ele Vou ficar voando aqui, ó Você viu a fruta que eu tô? Gostou, gostou? Você tá de fênix É Pô, mano, falar bem a verdade pra você, mano Tá muito fácil Pior que ele é facilzão, mano Tipo, é que também tá com barreira, né? Maceteira Ah, mas a barreira é meio golpe, né? Não, então é isso que eu tô dizendo Pra tá de barreira Pra tá com barreira e tá dando pra matar de boinha Brincou de carrinho bate-te-bate com ele, Fih É, deu pra fazer um bem bolé, Edson Ó, um tapa você mata Vou deixar ele até tentar me bater aqui, ó Toma Ih, errei! Errei! Ô, ele ficou bravo Ih, errei de novo, mano Que isso? Tá, deixa eu matar ele logo Pronto, ó Ih, larará Vou jogar ele aqui, ó Coitado Toma Já foi Primeiro boss derrotado Com sucesso Com sucesso E a gente vai indo pela ordem, Riquinho Pela ordem Por enquanto Agora é o Diamond Por enquanto, não deu nem problema Na verdade, eu vou num que você não vai conseguir entrar Ah, do Flamingo Exatamente Ó, já vou dar ele de escada aqui, ó Já vou subindo, ó Eu vou voando Isso, joga na cara Eu tô brincando Cara, essa escada não é muito boa, não, velho Porque, tipo assim, beleza Você sobe com a escada Mas, mano, o que adianta subir com a escada? Pior que a verdade Tipo assim, demora mó cotinha A única coisa que é boa é que eu subo um monte e saio dando dash E ela acabou ali, né? É Mas, Riquinho, agora eu me despeço de você, tá bom? Daqui a pouco eu te vejo Eu já sei que ele tá aqui porque eu já vi ele Então, esse aqui é difícil, Riquinho Ai Mas eu nunca enfrentei, não Que precisa dar uma fruta pra ele, não é? Pro Trevor, isso Precisa dar uma fruta Vou ver se eu pego a fruta Nossa, eu só tomei na branqueada É uma fruta de um milhão que tem que dar? É, mais de um milhão Ai, troca Nossa, ele tá me atacando mesmo dentro do negócio, velho Ó, por enquanto Por enquanto eu tô me virando, Riquinho Tá dando? Mas, tipo, tá tirando bastante dano ou pouco? Ó, é que pra matar ele tem que matar duas vezes Eu não sei se você sabe Não, disso eu não sabia, não É, meio que tem que matar ele duas vezes Então, tipo assim, eu tô quase matando a primeira ainda Aham E aí, Joãozinho, tá em qual episódio? Eu tô no sétimo Mas eu tô achando que talvez eu vou assistir numa plataforma E vou pensar ainda direito Aí qualquer coisa eu volto a reassistir com o pessoal Ô, você já já vai chegar em mil Deu uma parada de assistir, eu tenho que ir Mas você tava assistindo o One Pass? Aham, tô no episódio 15 Ah, tá pouquinho ainda Aham, é que eu tô assistindo um por dia Aí qualquer coisa eu assisto o Legendado Porque eu tô assistindo o Dublado Por que você prefere o Legendado? Ué, Legendado é mil vezes melhor, Riquinho Ah, é melhor, né? Só que... Olha, a única coisa que eu gosto de assistir com ele dublado É que eu consigo fazer outra coisa Enquanto eu tô... É, então Por isso que eu gosto do Dublado Mas de resto Eu prefiro o outro Ô, mano A barreira tá sendo mó boa pra derrotar o Doffla, mano Mas você acha que pra matar o... A ICDM vai dar? Ah, o pai consegue O pai desenrola Mas, tipo, você tá tendo que matar só com a fruta? Ou tá podendo usar o estilo de luta? Só com a fruta, tô só com a fruta Não, então tá brabo, fi Tô quase derrotando o Dofflas Dofflasinho... Ô, vou te contar um negócio, viu? Quando eu tava de Rumble Não, nem de Rumble Eu tava com essa fruta aqui já, eu acho Já foi mais um, Riquinho Agora eu vou pro Diamond Pode falar, vai O que que tem? Eu com a do Barba Negra e... E com a Flame Deu pra matar o último boss, fi E quem tava com a Flame? É... Acho que era o Monteiro Ah, de dois eu acho bem mais tranquilo derrotar Aham, não Sozinho não dá, não Por quanto que eu saio, ele já recupera a vida Aí elas ficam tudo, é brincadeira Vamos acertar o Diamond Ih, errei Vou o Diamond aqui, ó Eita Joguei pra cima Mas, ó, rapaziada Se vocês quiserem muito que eu assista Eu descobri um jeito que dá pra assistir Mas, aí, mano Vocês têm que comentar bastante Demorou, família? Imagina o Junzinho fazendo live É Assistindo uma peça Hum, ó Vendo as aventuras de Luffy procurando o nosso querido mapa Mapa não Tesouro Beleza Acertei a barreira nele Vou ficar em cima da barreira, fi Ó o que que eu fiz com ele aqui, Riquinho Deixa plantando bananeiro aqui, ó Eita Gostei dele não, viu Ui Tá, beleza Ataque surpresa Ai, caiu do céu Ui Usar a barreira Deixa eu usar a prisão aqui, ó Prisionei ele Girei Joga aqui Agora eu dou um ataque surpresa nele Deixa eu ver onde ele vai parar Parou aqui, ó Toma ali Paredovski nele Ah, mano O pai desenrolo Dá um desafio mais difícil aí, pô Ó Desafio difícil? Deixa eu ver Tá o Barba Negra com ela Derrotado Refutado O Barba Negra O Barba Negra, tu consegue? Será que eu consigo? Ah Tal Eu não duvido Ó Já foram dois Três, na verdade Tá faltando Ice ADM Tá faltando O Tid Tá faltando O Smoke O Marinheiro E o Smoke Tão faltando quatro Por enquanto Sem grandes problemas Mas também Tipo assim, mano Se eu fosse Se eu fosse fazer um Um tier list Tá ligado? Tipo Dos Dos bosses mais Difíceis Eu acho que eu colocaria O Tid O Doflas O Ice ADM O... O Jeremy O Smoke E daí o Diamond Ah não Tem o Tem o Marinheiro aqui Mano Eu acho o Marinheiro Pá o mesmo Mesmo level Que o De dificuldade Do que o do Ice ADM Sério? Aham Porque, mano Ah, é verdade, né Por conta dos Negócios que ele solta Os meteoros Nossa, mano É muito chato Esse bicho aqui É o Fagita É péssimo Tipo, pra ele É o Bambambama E pô Já aprendi Ele embaixo Da minha barreira E ele começou A tacar os meteoros O problema É que esse meteoros Tira 4 mil de vida Porque uma vez Eu tava com a vida Fua Eu tô com 4.500 Eu fiquei com 5 de vida Com um meteorozinho Então O negócio é Quando ele joga o meteoro Você tem que vazar Essa estratégia Essa estratégia Você vaza Olha aqui, ó Jogou Você rapa fora Tá vendo? Não levei nada O problema É que se você rapar demais Ele pode Ele pode recuperar a vida Sim, sim Ó Já joga aqui Eu Aparentemente Por enquanto Mano Não tem muito BO Ficar tomando um Nossa Ele fez o erro No ataque Toma Então vai ficar preso Para que a moto Você trouxe Vou pegar ele aqui Na barreira Pronto Joga aqui Caraca Ele já tá amarelo Já, ó Vou pular em cima dele Toma Mano Isso aqui é muito engraçado É muito Eu não sabia Que a barreira Era tão legal A barreira Eu acho que eu nunca comi Por conta que Não Ela não é muito boa De fato As habilidades dela Demoram Não dá muito dano Mas, velho É o desafio Tá ligado? Aham Se não tem nada Ela é boa, pô É, não É, mas comparado Que ter trocado a string Por ela Deve ter doido um pouquinho, né É, aí foi Aí foi pouco golpe Ó, mais um já foi Passamos da metade Riquinho Agora Vai para o de magma Ah, não Agora eu vou pro smoke É, então O João, qual que é o certo que fala? Ele é de magma Ou ele é de lava? Cara Eu chamo Eu chamo Tipo assim Quando eu vou falar Pra Laura Que tipo assim É mais difícil assim Pra ela Às vezes decorar tudo Eu falo que é o bolo de aniversário Por que bolo de aniversário? Para Olha a torre da raid Ah Olha o vulto dela Não parece um bolo de aniversário? É, parece Eu não tinha parado pra pensar nisso não Aí quando eu falo pros outros Eu falo que eu vou no Ou na raid ou smoke O pessoal já sabe Ah, entendeu Ele tá aqui Dormindinho Não, esse aqui O smoke é fácil Aí eu perco pra ele Eu não posso falar isso não Porque eu não mato de primeira vez não Às vezes eu tenho Mano Se eu falar pra tu Que se eu pegar meu estilo de luta E rebentar ele na porrada Eu mato ele sem morrer Só bater no soco Sério? Caraca Qual é o seu estilo de luta que você tem? O mink É o Ah, o mink Eu pensei que você tava com o Com o Esqueci Ah, é que eu já Eu já tô atualizando o mink Pra atualização nova, né? Uhum Vai ter o mink v2, né? É Nossa, não, você vai ficar bala Toma ali aquele do empurrão Tome ele Imagina se eles deram tanta esperança da atualização e ela só sai em dezembro Ah não, acho que logo, logo aí Tá atrasado um pouco Isso daí, isso daí, isso daí eu tenho certeza Mas, né? Ih, fiquei cego Esses dias eu peguei, esses dias eu peguei espadinha do smoke, fi Eu também peguei Inclusive eu quero começar a upar, mano, tudo Eu não vou mais usar a torre de, de, de barreira Porque, mano, eu não... Não, tá ligado? Não, 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 não Não, não entra aqui Ó, derrotado, falta só dois, riquinho, só dois Qual que é o próximo? O próximo é o... Eu vou no ICDM Em consideração a que o... Ao que o... Ao que o Tid é o último Eu sei que talvez algumas pessoas Não digo que todos Mas eu sei que algumas pessoas talvez falem assim Ah, João, mas e o Lau? E o Barba Negra? Tipo assim, eles são diferenciados, tá, gente? Tipo assim É... Não é qualquer dia que tu vai lá e derrota o Lau Tipo, mano, tu tem que ter uma preparação O Lau não tá ali, spawna ali O Barba Negra você tem que ativar O Lau você tem que comprar o chip Então, tipo assim Eles ainda, entre aspas, não contam A gente tá falando dos bosses que tem aqui e tal E, velho, tô indo Vai matar só os que spawnam naturalmente, né? No caso Exatamente Sumerro, fi O bom da tua raça é que você não toma dano de cair na água, né? Não Não, é bom pra caramba isso É, isso é uma vantagem bem grande de você ser Sharkman Ah, Mink não é ruim se tiver no V3, só que... Não, Mink é muito boa Eu troquei porque eu sou aquele cara curioso Eu quero experimentar tudo, entendeu? Aham Sim, sim Então, tipo assim Você aprendeu de pegar alguma outra skypeando? Não, né? Ó, eu ainda quero pegar skypeando, mas só pelo teste Não, é que na verdade, tipo assim A Laura já pegou E eu entrei na conta dela e eu vi como é que era Então, tipo assim Meio que eu dei uma... Um test drive É, uma... Talvez skypeando não tente pegar Mas o ciborgue eu tente Porque ciborgue é a última que me falta Sério? Aham Eu só fui humano e Mink até agora Ó, eu já peguei Mink Já peguei Gol Já peguei Mink Gol Já fiz o humano V3 Mink Gol, humano V3 e agora eu sou Sharkman Aí falta skypeando e ciborgue Caraca É, Fih, eu sou um cara vivido O ciborgue é forte? Mano, nunca vi ninguém de ciborgue, tá ligado? Nunca peguei e falei assim Olha, o cara tá de ciborgue ali Então, tipo assim Não posso falar muita coisa não O Mink eu gosto porque ele é muito veloz Ele é bem rápido Aham Eu já consegui, tipo Ir lá da Green Zone até o castelo do ICDM Só com dash Não, mas aqui eu também vou Só pulando e dando dash Sim, sim Não, eu digo que eu fui sem cair na água Deu pra aguentar Ó, cheguei, chegou? Chegou, não Nossa, você ainda tá de Mink? Não, eu fiquei perdido aqui em uma ilha Então já vou chegar aí Eu tô achando isso aí miguezinha, rapaziada Não, é que eu não sabia que tinha essa outra ilha aqui Que era pra level 1050 Ah Ó, cheguei Já vou começar a tentar derrotar o brabo Vem Será que aqui eu consigo usar minhas barreiras? Consigo A única coisa que não dá é se vier alguma coisa por cima Não, aqui foi Cara, a barreira é muito boa Porque a barreira vai bloquear os ataques dele, mano Não, verdade, né? Sai fora Uhul Sai Eita, não deu pra ficar atrás da barreira dessa vez Toma Ah, já vou te contar que eu peguei outra chave da Hengoku depois Eu peguei duas Em seguida? Não, eu peguei a minha Aí eu fui matar ele de novo e veio de novo Ah, então meio que em seguida Uhum A única coisa que é ruim, mano, desses itens é que tu não consegue dropar pros outros É, eu tentei dropar no chão pra ver se dá, não dá não Não, não dá Infelizmente, daria pra dar pros amiguinhos Nossa, seria bom pra caramba Porque, pô, tem umas pessoas que tem mais dificuldade de pegar Ah, eu, no caso, não demorei muito É, é que também tem a questão de, tipo assim, por exemplo A Laura, ela tem o dobro de drop, sabe? Uhum Fica aqui em cima e vende camarote, filho O Joãozinho vai Atacando o Smoke sem parar Smoke? Smoke fica preso Smoke Aí você é DM Ele está preso em duas paredes Ele congelou o Joãozinho Os dois estão com um ponto de vida Eu consigo te curar? Não Mas não me cura, não Você vai acabar com o meu desafio Tá bom É que uma vez, quando eu fui entrar pro Novo Mundo, o cara me curou Aí eu não sei se tem como Ó, ganhei a chave da biblioteca Deixa eu ver Vem aqui O quê? Tem como? Tem Aí, ó Pronto Uhul Agora falta qual? Ah, agora faltou o brabo Ah, e o da Ilha da Caveira É, esse aqui Esse aí já é problema, já Esse já O problema dele É a famosa Mano, o problema dele é ser a bicha Porque se fosse só ele Sim, seria tranquilinho Só que a ser a bicha, mano Ela te manda lá pra casa do Judas Mas eu acho que eu consigo bloquear Será? Ah, é Vai ser o teste, né? Eu tenho pro lugar, certo? Tá Cara, os voos das frutas geralmente são muito lentos, velho Não compensa Compensa tu ficar mais alto com o voo da tua Fênix E daí você usa o dash É, isso que eu fiz, ó Olha pra você ver a diferença Tipo, com a Fênix eu consigo te alcançar Você indo desse jeito Aham Pô, a única que compensa voar é a Light Eu acho É, a Light Nossa, o que é da hora é a Ice Quando você desperta também A Ice é brava Aham Mano, ela fica muito linda deslizando Eu acho que é a movimentação mais rápida do jogo Se eu não me engano Não, é muito lindo Bom, eu desisti um pouco de ficar dando dash Porque eu vou chegar aí com pouca, com pouca energia Porque eu já gastei muita energia batalhando contra o, o Ice é de Remy Então eu vou ficar mais tranquilinho, mais na minha Mais Tirengelvis E se, a qualquer coisa, tu, tu gasta todo o negócio Salva checkpoint, se mata e pronto Não, não A minha honra está em jogo, Riquinho Eu vou matar todo sem morrer Será que eu querei conseguir, Di? Vai, pô Aí eu já teria morrido, acho que no, no, no smoke Não, melhor, melhor, no diamond Não, aí você mata também, né? Só falta ele não estar spawnado Está spawnado, está aqui te esperando, Joãozinho Estou chegando ainda, estou longe Beleza Longe em que aço, né? Acabei de chegar na caveira Ah, então está, só subir, pô É, não, vou salvar spawn point ali, né? Porque pode ser que, né? Aconteça o imprevisto É E eu preciso estar pelo menos aqui Porque eu consigo ainda, tipo assim, vir correndo rapidinho Sozinho Mas aí, pô, se tu tiver na, por exemplo, no café e pra correr até aqui, aí É Eu só não posso errar o ataque Eu tenho que chegar nele atacando já Fica atacando de futebol Chegou o momento Simbora Eu contra a Tid Vambora Quem vencerá essa grande batalha? Joãozinho, Tid ou Cia Beast? Veja isso no próximo episódio Eu só quero ver se eu consigo, é, bloquear o ataque da Cia Beast com a minha barreira, mano Se eu conseguir bloquear, vai ser muito bom, véi Vai ser perfeito, pô Toma Nossa, eu joguei ele muito longe Toma Ih, rapaz Tome ele, prisão Ataque sur... Ah, spawnou a Benedita Ai, atravessa Opa, desviei aqui Desviou aí? Desviou Ah, não Porcaria, véia Aí, boa Nossa, eu tô lascado, mano Ah, beleza ainda, Factory Factory Eu vou lá, Joãozinho, desculpe Ah, beleza, Riquinho Não, eu só vou ver Se vier alguma coisa boa, pô Se vier a String Não, eu tô brincando Pode ir, pô Então eu vou lá, correndo Em 30 segundos Putz Ficou spawn no gelo Corre Ferrou, baía, ferrou, baía Nossa, véi Não cheguei Calma, dá tempo Agora eu não sou Apenas Um Rick Sou um Rick Poderoso Calma Jogar na estratégia Ah, mano Mentira que ele me acerta Por ali, véi Caramba, mano Ó o porão Nossa, cheguei agora, São João Não, não Tá mech Tá mech Véi, de boinha Nossa, mano Ah, morri, véi Que porcaria, mano Mas ele tá miado? Ah, tô tentando, né Me virar Tá, ele ainda tá miado Eu não perdi Não perdi Beleza Agora pelo menos a Cia vazou, mano Ih Com o Cia vazando, mano Já era Ah, uma morte, véi Uma morte tem que ter, mano Não tem como Talvez se eu soubesse usar melhor a Barrier, velho Vamos usar a Prisão aqui Vixe Beleza, desviei Tá, tranquilo Mechzinho Cadê você? Não, usei ataque errado Beleza Agora acabou os ataques Desviei No Drift do Papagaio Nossa, tentei debrar ele Não deu certo não, véi Ai, não vai dar tempo Ai, meu haki Tá ativado, mano Poxa, esqueci de ativar o haki, véi Você acha que não vai conseguir derrotar o... Que não Achei muito tarde Tá quase dando tempo Não, relaxa Ainda tem tempo, Riquinha Você consegue, cara Ai, tomara que eu consiga Vem uma furta boa Uma Dragon Tá exigente, hein Ah, seria bom, né O problema é que ainda tá no amarelo Se eu tivesse com a Rumble, pô Nossa, mano O ruim do ataque dessa Cia Bicha É que atravessa a parede, mano Vai, vai, vai Falta pouco Boa, caramba Matou? Aham E ainda ganhou uma Water King, mano Falou, Cia Bicha Goodbye Nunca mais quero ver você na minha vida Na minha frente Pensa ver uma String Water King funciona pra quê? Pra fazer o estilo de luta do Fishman Karate V3 Caraca É Ai, João Se tu conseguir chegar aqui, eu acho que não dá tempo, né? Olha, eu posso tentar ir aí Mas não sei se é algo que vai fununciar, né? Porque tá quase vermelho Tô tudo na minha vida aqui, viu? Eu peguei o barquinho e tô indo aí Mas eu acho que não dá tempo de eu chegar, não Eu nem sei quanto tempo que eu tô lá Porque começou... Ainda não acabou o tempo Ah, acabou Ah Iiii Ele tava, sabe, aquele pequeno ponto? Então foi quase Iiii Bom, rapaziada Desafio aceito Desafio cumprido Mais do que cumprido, na verdade, mano Espero que vocês tenham gostado do videozão, velho A gente morreu uma vez Tá, não foi um dos melhores Mas, mano, controlzinha Eu quero que vocês comentem o que vocês acharam Vocês acham que o pai rendeu Vocês acham que não Família, é isso Não esquece de deixar aquele like Que é muito importante Se inscreve no canal É nóis Valeu Tchau Voamos